Muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela RedeTV e também via os perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da RedeTV. Começa agora o sorteio desta noite da Kina, hoje com o curso 6.552, com prêmio principal de 3.220.492,84 reais. E aí, já pensou começar a semana com o pé direito, começar milionário? Então acredite na sorte, apostas em mãos porque já já vai começar o sorteio da Kina. Nosso Globo número 1 está aqui preparado para o sorteio, o suporte contém 80 bolas numeradas de 0 a 80 para o sorteio das 5 dezenas da Kina. E conto com a presença de duas auditoras populares que vão validar cada passo aqui do nosso sorteio. Hoje estão comigo Maria Cavalcante e Edna Alves. Muito boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença. Elas já acompanharam todos os procedimentos prévios e agora também vão acompanhar aqui de pertinho o nosso sorteio. Você já está aí preparado? Vamos começar o sorteio. Por aqui está tudo pronto. Nosso Globo número 1 está preparado, bolas posicionadas. Valendo! Está começando o sorteio da Kina, esse é o concurso 6.552. Primeira bola sorteada, 33, número 33. São sorteados 5 números e você leva prêmios acertando 2, 3, 4 ou 5 números. Bola sorteada, 19, número 19. Globo girando, vem aí o próximo número, 0, 2, bola 0, 2. Concurso 6.552 da Kina. Mais uma bola sorteada, 34. Bola 34 com prêmio principal de mais de 3 milhões de reais. Vem chegando a última bola, 23. Bola 23 para fechar o sorteio. Temos aqui as 5 dezenas da Kina de hoje. Vamos conferir. 33, 19, 02, 34 e 23. As auditoras confirmam as dezenas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Essa foi a Kina, sorteio realizado e validado pelas nossas auditoras. Daqui a pouco você pode conferir se tivemos apostas vencedoras ou se o prêmio acumulou no site oficial da Caixa na internet. E você pode, a partir de agora, também acompanhar os demais sorteios desta segunda-feira através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da RedeTV. Uma ótima noite para você, uma ótima semana e até mais. Aplausos